Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Espírito de temor Assim ouço de ar Onde eu te mamar, tu irás Onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerrei E eu te enxerrei E eu te enxerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Eu cuido de tudo que te usa Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia para explicar O Big Ben No silêncio No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dar-me de beber Da água, da água, da fonte Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém Ninguém explica o seu amor Ninguém explica o seu amor Ninguém 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 Moro de toda ciência Ninguém 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 Do crente, do crente ou até ninguém Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém, ninguém é como Ele Ninguém é como Ele Ninguém é como eu Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém explica meu amor Ninguém, ninguém é como o meu Senhor Ninguém, ninguém é como Ele Ou se duvida Ninguém, ninguém Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte da vida Antes que o raja houvesse Ele já era Deus E se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Ninguém, ninguém 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 é como tu Ninguém é como tu Ninguém Ninguém explica Ninguém explica o seu amor Naquela cruz Ninguém explica Ninguém supera Ninguém supera o seu amor Ninguém 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 explica Deus Deus A CIDADE NO BRASIL Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar. Simplesmente adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, você não tem motivos. Ele vos perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer, eu vou adorar. Simplesmente adorar. Simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, eu vou adorar. A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele o louvor Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais do Senhor Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem Espírito vem, Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia 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 Incendia 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 viver algo novo faz meu coração arder de novo fazendo todo o medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer eu quero viver algo novo faz meu coração arder de novo eu posso até estar aflito mas nunca derrotado eu posso até chorar eu posso até sofrer mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus não falha não eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não fará não não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá eu posso até estar ferido mas nunca destruído eu posso ser provado eu posso ser provado para ser aprovado mas o amanhã virá e minha fé será recompensada pois o meu Deus ele não falha ele não falha não 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 vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Deus olho para o alto então vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá quando azeite e a farinha faltar quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá mesmo o cego me faz enxergar mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé passear enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Amém 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 Ouvir Mesmo sem nada Falar Tu já sabes O que vou Pedir Espírito Santo De Deus Sei que Estás aqui Amém Amém Ouvir Mesmo sem nada Falar Tu já sabes O que vou Pedir Espírito Leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito Espírito Que intercede Com gemidos Por minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de ti Espírito Santo De Deus Espírito Santo De Deus Sei que Sei que Estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada Falar Tu já sabes O que vou Pedir Espírito Santo Espírito Santo Leva pra Deus Espírito Santo Leva pra Deus Espírito Santo Leva pra Deus Muito bem Muito bem Muito bem Pois me conheces Muito bem Como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Com gemidos Com minha vida Vem E apodera-te de mim Quero mais de ti Espírito Leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces Como ninguém Espírito Que intercede Com gemidos Com minha vida Vem E apodera-te de mim Espírito Que Quero mais de ti Que Quero mais de ti Que Que AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me protocolo Me controlamos Me diz Oh E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Sozinha eu não me sinto Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Eu olhei pra mim Pra você o meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero O meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amor É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amor O nome do meu rei O nome do meu rei O nome do meu rei É Jesus É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu amado É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu rei É Jesus O nome do meu rei É Jesus O meu amado É Jesus O meu amado Jesus O meu rei É Jesus E não há joelho Que não se abre Não há joelho Que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado E não há joelho onde não há joelho Que não se reia Não há joelho Que não se reia Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado A CIDADE NO BRASIL 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 De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi 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 E não importa o que eu sofri E não importa o que eu sofri Eu sobrevivi Eu sobrevivi Encontro Encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso Teu sorriso É vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro Quero ir mais fundo Em tua glória Ah, eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Ele é a sua voz excelente Tudo que eu não quero te ver Vem logo a culpa da carne Tua majestade é real Ele é a sua voz, ele é a sua voz Diga tudo que eu não quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu não quero te ver Vem logo a culpa da carne Tua majestade é real Levo-me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés fiel Eu tô Pesado agora Eu te amo 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 em todo mundo Eu te amo em todo mundo Tudo que eu não quero te ver Tudo que eu não quero te ver Vem logo a culpa da glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo que eu não quero te ver Me envolva com tua glória e poder Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de ti Tua gente Tua gente Tua gente A CIDADE NO BRASIL Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai descer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Homem forte do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar Pesou, chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória Chegou Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai descer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou E o tempo comprou vivência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou A vitória chegou Amém. 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 Ajoelhei e orei, partendo e envolvendo eu senti a presença de Deus me envolvendo, No céu inteiro e tudo dentro de mim É tempo de buscar a Deus e dizer não há mal É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu, meu irmão na oração É tempo de influenciar essa nova geração Se um dia ouvir essa voz, meu irmão não há o que entender Deus que desce te usar, Deus está copando com você Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão vou te falar, é tempo de influenciar Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão vou te falar, Deus que desce te usar Deus vai te usar, te exaltar Meu irmão vou te falar, Deus que desce te usar Que Deus abençoe todos os nossos irmãos Sai da caverna, não se desespere Confia, confia, mas espera em Deus E Ele vai agir Não te preocupa, Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece, não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, não precisas ter medo Ninguém vai te desampar Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A ponte vai te desampar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão serventos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder. Te damos honra, Teu é o poder. Te damos glória, Teu é o poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Obrigada por assistir o vídeo. Teu altar, meu coração é o Teu altar. O meu combustível, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar. Não tá sendo fácil aqui, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar. Tem dias, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar, meu coração é o Teu altar. Que me impulsão é o Teu altar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente. E pondo no meu coração que eu sou teu. Tchururu. 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 Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que lutei e que passei aqui. Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho eu não desanimei. Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer. Me daria sua mão. Tchururu. 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 Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve aqui comigo. Livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E tu és meu E tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Eu sei que sempre esteve aqui com um coração que eu sou teu E eu sei que sempre esteve aqui com um coração que eu sou teu Eu sei que todos os meus teus aqui com um coração que eu sou teu Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em vetecantes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em vetecantes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em vetecantes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em vetecantes Vem como em vetecantes E enche-me de novo Vem como em vetecantes 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 O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em vender corte Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da tua vontade pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lança No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Seria bem assim O medo chega Para onde a única certeza É que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar Para a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós E esteve Esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a sua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Eu vou outrora Eu amo seu sangue e carnesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerquer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos seus inimigos Que Ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito E reina O Espírito Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim O amém Somente dele Ele mais Nunca A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim O amém Somente dele E mais Ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Ele é Deus Continua sendo Deus Continua sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Eu adoro Pelo que Ele é Sempre ser Ele é Deus Ele é Deus Se Deus fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Mãe de mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Eu preciso Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Vem me visitar Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trascendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver Eu quero viver Algo novo Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, 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 incendeia! Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 Terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história findou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensar em que o projeto falhou Eu vou chegar depois, só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passear e enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Amém Amém Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Por minha vida Vem E apodera-te de mim Vem Quero mais de Ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos Com gemidos Com gemidos Com gemidos Vem E apodera-te de mim Vem Tu já sabes Quero mais de Ti Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que antecede Congenidos por minha vida Me apodera-te de mim Quero mais de ti 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 Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir teu voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Larga tudo por você Mas eu sei que Toda lágrima Toda lágrima você enxugará Então vem Eu vou descansar Eu vou descansar Porque na verdade Eu vou descansar Porque na verdade eu descobri Eu vou descansar Eu vou descansar Pra você O meu coração Sou eu Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje Eu sou teu Eu nunca Eu nunca Vem alguém Alguém tão Puro Eu nunca Vem Alguém tão lindo Eu nunca Vem Um amor Tão sincero Meu coração Te entrego Por completo O nome do meu Rei é Jesus Jesus O nome do meu Amado É Jesus O nome do meu Rei é Jesus O nome do meu Amado É Jesus Meu Meu amado Meu amado Eu nunca Eu nunca Vim Eu nunca Vim Alguém Alguém Tão lindo Eu nunca Vim Eu nunca Um amor Tão sincero Meu coração Te entrego Por completo O nome do meu Rei é Jesus Jesus O nome do meu Amado É Jesus O nome do meu Rei é Jesus O nome do meu Amado Jesus Jesus Meu amado Jesus Meu amado Jesus E não Ajoelho Que não Se abre Não Ajoelho Que não Que não Se abre Ele é Irresistível Ele é O meu Amado Ele é O meu Amado Jesus Jesus E não Ajoelho Que não Se abre Não Ajoelho Que não Se abre Ele é Irresistível Ele é O meu Amigo Ele é O meu Amado Jesus Ele é For Não Presine Ele é De For Ele é Césberem O meu Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Posso enfrentar Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos O grande Eu sou Meus olhos Vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Foram noites Da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu sobrevivi Mas Deus me escondeu Bem debaixo Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri Sobrevivi O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi E não importa o que eu sofri Sobrevivi E não importa o que eu sofri Sobrevivi Estou Estou aqui 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 Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Basta ir mais perto Hoje eu te reencontro Num lugar secreto Aos Teus pés que eu não Quero ir mais fundo Basta ir mais perto Hoje eu te reencontro Mas eu sou de erro Tanta Tua glória Eu quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva junto agora Eu vou ver Ele é o seu amor Ele é o seu amor excelente Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva junto agora Eu vou ver Tudo que eu mais quero é te ver Ele é o seu amor Segue a Tua voz Diga tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória Me envolva com a glória e poder Tua majestade é real Me envolva com a glória e poder Eu vou me mais perto Levo-me mais perto Onde eu te reencontro Num lugar secreto Aos teus pés E eu vou Por toda a Tua glória Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Me envolva Me envolva Me envolva Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória e poder Me envolva com a tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolvam, nos envolvam Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo, tudo que eu desejo Vem de ti, estou em ti Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Como e forte do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar peço Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Não aceito a derrota, não se desespere Espere no Senhor, não largue sua cruz A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus A última palavra, ela não vem do médico Nem do advogado, ela vem de Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você ora, você diz, meu Deus quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai descer, porém se enganaram Deus promete, não esquece, ele é fiel Tome posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história então mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou Chegou, chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Me amei, se eu te escolho Chegou, chegou E não me levantei Chegou, chegou E andando pela casa Coração queimava Encontrar com vontade de chorar Minha alma angustiada Encupera ao voar Sem vontade de sorrir Nada ouvi Então entendi E o Espírito Santo me dizia assim Olhe mais Gostar em paz Vigir mais Perdoe mais Amo em paz Vem em paz Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo No céu inteiro E dando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvir esta voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Aleluia Aleluia Grande as caras Nós poucos são os carvalhadores Não me existe daquilo que Deus Nos apoiou em suas mãos A mãe de soldado de Cristo O que é que ele dizia assim? O que é que ele diz? Glória em paz Moçada em paz Vigia em paz É novo em paz Banda-me em paz É em paz Ajoelhei e orei Tardando envolvendo eu senti A presença de Deus Envolvendo Do céu inteiro E tudo dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de se humilhar É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se um dia eu fiz essa luz Meu irmão não há o que beber Deus tem que te usar Deus está copando com você Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus me peça te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus me peça e te usar Que Deus abençoe Espere Confia Confia Mas espera Em Deus E Ele vai Agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não Te esquece Se não Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Derá fim E você Vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai te estar Deus vai mudar Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Derá fim E você Vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu creio em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei no tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço Eu Eu cuido de ti 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 Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Meu coração Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Teu poder Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos glória Então vem, ó Deus Então vem Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Ele é o poder Então vem, ó Deus Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Então vem, ó Deus Meu coração Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo O meu combustível Pra continuar Jesus é a cámaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil Aqui Mas eu tenho que Seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E comendo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado Pai Eu confesso Tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que lutei Que passei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidarias De mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui Comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar A minha mente Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui Comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar A minha mente A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu E eu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui Comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Tu vens pra acalmar A minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu navegarei No oceano Do espírita E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como em pentecostes Vem E enche-me de novo Vem Vem Espírito Vem Espírito Te queremos outra vez Vem 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 Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente mais Eu preciso acreditar no que você me diz A queda minha alma faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então me esconda em teu coração Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite E te tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor No teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado E vai estar Me segurando Eu tô me segurando Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra dividir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Seria bem assim O medo chega e aflição Destrói as bases Destrói as bases que sustentam o coração Sei que é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer, te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos os seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a sua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Eu vou outrora Pelo amor seu sangue Carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerquer Quer te fazer um vaso novo Vai mostrar pra todos Seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Você é o vencedor E você vai cantar do outro lado Não entendo Não entendo O meu próprio agir Ache Sento a graça Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir Não entendo O meu próprio agir Maria de mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Em te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o Espírito sobre a carne. 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 Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém, somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém, somente Dele mais ninguém Venho sim, amém, amém, somente Dele mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser, sempre ser a Deus Ajo que houver, sempre ser a Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Ajo que houver, Ele é Deus Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle Oria Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL